Mesmo com o decreto de lockdown no fim de semana, a polícia teve que agir para dispersar festas clandestinas em volta de paredões de som na zona norte da cidade. O paredão de som ocupa toda a parede do batalhão da polícia ambiental. Ele foi apreendido em uma fase da Operação Silêncio e Paz, que tem como foco garantir a tranquilidade da população durante o período de pandemia. Nessa operação, foram encontradas pessoas causando a perturbação do sono e também aglomerações. Polícia Militar, através do batalhão ambiental, estamos aos finais de semana praticamente apenas destinado a esse tipo de prática delituosa, que é da poluição sonora. Mas os procedimentos não têm sido fáceis. Mesmo com algumas pessoas compreendendo a solicitação dos policiais, uma boa parte se chateia com as abordagens. É permitido a pessoa ouvir o seu som? É. Desde que esteja dentro desse decibéis. Desde que não esteja perturbando o outro. Porque a lei das contraversões penais é bem clara. Perturbação do sossego alheio ou da tranquilidade. Então, é uma prática delituosa, que cabe um termo circunstanciado de ocorrências, que hoje a Polícia Militar do Piauí está realizando no local, e feita a apreensão do som, da mesa de som, do paredão, ou seja, da fonte poluidora. Na última operação que ocorreu no final de semana passado, na região da Santa Maria da Codipe, zona norte da capital, quase 40 pessoas foram abordadas. E dois aparelhos de som automotivos foram apreendidos. Caso alguém queira denunciar festas ou aglomerações proibidas, além de som alto que prejudique o sossego dos moradores, o telefone é o mesmo da polícia, o 190.